É preciso muito amor para suportar essa mulher Tudo que ela vê com a vitrine ela quer Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora É na fase clasificatória assim eu não me empolgo muito não, mas está mais bonito Cuidado Diego, que disfrute Que maravilha, que hermoso Querer o Mundial aqui O Mundial aqui Futebol em Brasil e em Rio com estas playas, com esta coisa tão incrível Vamos a receber a nosso convidado Con o que nunca jogou de companheiro Não, não Ni em alguma exposição Sim, em um partido onde me convidou ele, jogamos juntos Ou seja, sabe como é tirar uma pared com ele É uma delícia verlo jogar Eu quando ele voltou para o Flamengo Vim a receber ele Eu estava de vacaciones em Buenos Aires e me convidou, me lembro que atascava o pato filhão E... Uma lenda Uma lenda do fuso americano Que vamos apresentar de esta maneira, com uma canção muito linda Presta atenção ao Bossa Nova Que acompanha A apresentação de nosso convidado ao programa de Diego de esta noite Filho, senta aqui no colo do papai Que eu tenho uma história para lhe contar De um grande ídolo que eu me apaixonei Quando lhe vi jogar Eu contava as horas para chegar domingo Acordava bem cedo e sorrindo Vestia uma camisa e ia para a rua brincar Filho, o nome dele também é Arthur Fazia mágica com os seus pés No tempo em que os jogadores por seus clubes eram fiéis Ele nos encheu de orgulho e alegria O seu drible era pura magia Se com esse samba é pra você Assistia o Adilho na TV O craque da esperança pode crer Eu sonhava em ser Adilho Passeando, tabelando com você A galera explode de emoção Garotinho narra mais um bom Lá vai galinho de Quintino Atirou, entrou E aí Sigo é o nosso rei Obrigado Deus Por ter me dado o prazer de ver ele jogar E aí Sigo é o nosso rei Meu camisa dez A nossa massa rubro negra sempre vai te amar E aí Sigo é o nosso rei Obrigado Deus Por ter me dado o prazer de ver ele jogar E aí Sigo é o nosso rei Meu camisa dez A nossa massa rubro negra sempre vai te amar Uma vez flamengo Que linda Que linda Que linda Para receber um amigo A Sigo Gracias por ouvir Gracias, boa noite Um prazer grande estar aqui com você Gran gusto Sigo Tenerlo conosco Como anda com o Brasil? Como o ve? Más ou menos É melhor não jogar bem agora e melhorar depois Depois Creo que hoje jogou um pouco melhor que na primeira partida Mas Creo que Não esperava que fosse entrar Ramirez pela direita E Oscar pela esquerda Esperava ou William ou Bernardo Porque os dois partidos antes do Mundial Sempre foi o William que jogou mais Hernanes Bernardo E não esperava uma surpresa para mim Jogar com Ramirez Ramirez joga mais no meio Jogar na direita Ele gostou muito Ele gostou muito Eu acho que o México é uma boa equipe Se esperava Mas Vamos, um resultado justo Creo que Se esperava talvez de mais Porque Se vê jogar a Holanda Se vê jogar a Alemanha Ganar E todos esperam mais no Brasil A responsabilidade Más grande Mas Creo que Não foi de todo mal Eu me fui preocupado Sigo De verdade Te digo Porque Se não toma a Neymar Brasil não tem outra opção E isso é o que me preocupa Eu acho que o William seria uma boa descarga para Neymar Para Neymar Para Neymar Para Neymar Para Neymar E para Neymar A esquerda, Oscar no centro. Creo que Paulinho estava jogando muito bem. Paulinho agora não está bem. Isso está sobrecarregando muito o meio do centro-campo. Creo que hoje o Brasil está muito dependente do Neymar, sem dúvida. Mas está me parecendo o mesmo o Brasil de 2006, quando deixou tudo a cargo de Ronaldinho. Porque Ronaldinho era o melhor do mundo naquele momento. E todos os grandes jogadores deixaram que Ronaldinho vá resolver a qualquer momento. O futebol não é assim. Necesita haver todo um compromisso de todos. O melhor vai resolver. Creo que estão começando a jogar todas as responsabilidades para Neymar. E Neymar precisa, quando tem o balão, fazer a jogada do sol. Eu vejo a Neymar hoje fazer um golpe de testa que mais visto na sua carreira. Ganou a Márquez. Ganou a Márquez. Sim. Ganou a Márquez. É melhor que ele está sentindo essa responsabilidade. Está tentando fazer isso. Outra de todas as coisas que visisco é que a Brasil hoje não tem jogadores. Você me diz que Paulinho não está no está em seu nível. E se vê dentro da cancha. Hoje a Brasil le patearam... Le habrão pateado 10 vezes borde de área. Borde de área. Borde de área que passaram muito cerca todas. Uma que toca no primeiro tempo Julio César que não cobrou córner. Mas o Brasil de hoje não tem filtro quando defende e não tem descarga quando ataca. Isso é o que me preocupa. Tinha dois defensores maravilhosos como David Luiz e como Thiago Silva. Que me parece que o que sacou o Brasil sacando o Neymar são os dois defensores que qualquer equipe querria ter. Eu me vi hoje também Luiz Gustavo em vez de estar mais à frente de David Silva. David Luiz e Thiago Silva. Estava dentro da área. Exato. Estava com os três defensores. Se metiam... E entrou muitos passos para se tirar de fora da área. Exato. Era uma tentação. Se tuve aí. Se o México tem um bom tirador. Claro. Poderia fazer dois, três gols. Claro. Era uma tentação, Víctor Hugo. Porque era... 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 Brasil retrocedendo, retrocedendo, metiéndose adentro. E... E como... Era uma tentação como... Dizendo... Vamos a fusilarlo. O sea, queriam pegarle cada vez mais forte. O que você viu... O que ele pegou de surra... É seguro que essa não é a tática do escolar. O escolar não gosta... Não gosta de estar com os defensores... Claro. Claro. Porque retrocedia muito. Retrocedia muito. Muitos espaços ali. Muitos... O México trocou o balão ali na intermediária com muita facilidade. Com muita tranquilidade. Tranquilidade. Com muita tranquilidade. E um dos pontos fortes do Brasil na Copa das Confederações foi a marcação. Exato. A saída da bola do adversário sempre. E um dos pontos fortes do Brasil na Copa das Confederações. Exato. E o Brasil sempre saía com um gol com os cinco ou dez minutos. Agora não. Como começou a partida contra a Croácia e para cá lá e para lá. Hoje é a mesma coisa. E quando você vai para a marcação e está jogando em casa com toda essa gente, a gente vai junto. Se ataca da mesma forma. Claro. E hoje México se lhe atreve a Brasil porque Brasil retrocede e retrocede querendo se meter, refugiando-se no área praticamente a cinco metros de Julio César. Sim, mas na entrada, depois da partida, quando eu senti a Daniel Alves falando, ele disse que a entrada de Jamires foi boa porque o México atacava demais ali. A mesma coisa Marcelo, porque Oscar estava ali. E o Brasil, em vez de atacar, entrou no campo para defender. Claro. Sim, sim, sim. Este é... Tengo medo de que me cobren a entrada, a salida, por este espectáculo tan lindo que nos están dando. Hay que hacer una pequeña pausa. E seguida seguimos, amigos de Telesur, en este punto de encuentro tan latinoamericano e tan querido que es Telesur E aí O que é isso? O que é isso?